Avel A70 Hybe com RTX 3050 versus Avel A70 Hybe com RTX 3060. Os dois não são iguais, são diferentes. Claro que tem coisas iguais ali, mas tem várias diferenças também. Se você quer saber essas diferenças, acompanhe o vídeo. Lembrando, pessoal, que ontem eu falei sobre o A57 ali versus o A70. O A57 com a 1650 e o A70 com a 360. E amanhã falarei sobre o B11 versus o A70, pessoal. É uma máquina que quase ninguém fala aqui na internet, né? Mas eu quero falar sobre o B11, que é uma máquina queridinha minha. É uma máquina que eu tenho um carinho muito especial para essa máquina. Apesar que eu nunca vi ela pessoalmente, mas eu acho que é uma máquina espetacular. Espero que vocês gostem desse vídeo. Então, bora lá. Processador. As duas têm 1.7-12700H, que é de 12ª geração. É uma máquina super nova, né? Um processador super novo. Lançamento da Intel aí. Clock base de 2.3, vai até 4.7. 14 núcleos. 14 núcleos é muita coisa. 20 threads, TDP máximo ali 45 watts. Foi feito no primeiro trimestre de 2022. CPU benchmark, a nota dele foi de 27.498 mil pontos, tá? Você está vendo que tem uma diferença ali de 14 para 20 ali? Realmente é assim. Agora, essa 12ª geração da Intel, os núcleos ali não são a mesma coisa. Não é o dobro exatamente, o dobro dos núcleos, né? Os threads não é o dobro exatos ali dos núcleos, tá? É uma tecnologia nova, tá? Talvez você possa estar achando que está errado ali, mas não é. É assim mesmo, tá? Dimensões. As duas têm 36,1 cm de largura, 25,8 de profundidade, têm espessura de 2.4 e o peso de 2,2 kg. Tela. O A70 HYBE com RTX 3050 vem com uma tela WVA, né? 15.6 WVA. Full HD 1920x1080. Frequência 144 Hz. NTSC de 45%. S-RGB de 65%. RGB Adobe 48%. Contraste 800 para 1. Brilho 250. E tempo de resposta de 20 milissegundos. Já o que vem a 3060, tem um painel de 15.6. WVA também. Quad HD. Aí já vem uma diferença, hein? 2.650 versus 1440p. Frequência 165 Hz. NTSC de 76%. S-RGB 100%. RGB Adobe 80%. Contraste 1000 para 1. Brilho 300. E tempo de resposta de 9 milissegundos. Então, se você é designer, se você quer um melhor painel, se você quer uma qualidade extrema, vai no A70 ali que... No A70 com a 3060, tá? Esse painel ali está crocante, hein? Tá uma delicinha. Realmente, não é para qualquer máquina que tem esse painel, não, hein? São pouquíssimas máquinas no Brasil que tem uma qualidade desse nível aí. Se você gosta desse conteúdo sobre notebooks e tecnologia, se inscreva aqui no canal. Todos os dias, às 7 horas da noite, segunda a sexta, tem vídeo novo. Placa de vídeo. O A70 tem a 3050, a RTX, e o A70 com a 3060. Então, essa é a diferença dos dois ali, né? 3050, tem uma placa de vídeo 4 GB, né? E suporta também dois monitores externos com 4K. Tem uma nota ali de um TGP máximo, tem um TGP máximo de 95 watts. Uma nota no 3D Marks de 11.981 pontos, né? Tem uma nota muito legal, muito bacana a nota, tá? E o A70 com a 3060 também suporta dois monitores. Tem 6 GB de memória, então tem mais memória, tá? E tem um TGP máximo de 140 watts, então ele está no máximo ali. E uma nota de 21.179 pontos, tá? É uma nota bem bacana, bem legal. Legal que eles não limitaram o TGP da placa de vídeo, tá? Não limitaram. Eu não sei, eu não vi os testes ainda, como é lançamento. Ninguém pegou essa máquina ainda, então não sabe como que vai ser ali a fluidez. Mas é uma nota muito boa. Pelo menos nos números aqui, está impressionante, cara. Estou bem impressionado mesmo. Bem mesmo. Nossa, que máquina top. Claro que tem que ver os testes, né? Eu não fiz nenhum teste, eu não sei como é que vai ser na prática. Mas eu estou realmente esperançoso ali. Estou ansioso para ver como que serão os testes. O A70 com a 3050, memória, tem 8 GB DDR4, 3200 MHz. O primeiro slot vem com 8 GB e o segundo slot é vazio, tá? E ele suporta até 64 GB. Lembrando que na Avel você pode configurar isso, tá? Já o 3060 tem 16 GB de memória, né? Os dois slots estão ocupados com 8 GB. Então está fazendo o Dual Channel. Só que a memória é DDR5. DDR5. É uma das primeiras máquinas que eu vejo Intel com DDR5 no Brasil. E também vai até 64 GB, tá? E ele tem a velocidade de 4800 MHz. Câmera e áudio. Os dois têm uma câmera de 1 megapixel HD com infravermelho. Então você pode usar o Windows Hello, que ele vai desbloquear o computador com o seu rosto. Os dois têm dois alto-falantes de 2 watts cada. São compatíveis com o software Cinema Sound Blaster Cinema 6 Plus, que dá uma diferença boa, tá? Quando você coloca o fone de ouvido ou você liga ele ali, dá uma boa diferença no áudio. E o áudio é real-tech, tá? E o microfone também é embutido, como qualquer máquina, como qualquer notebook que tem por aí, né? Armazenamento. O modelo com a 3050 tem um slot SSD MVME 250 GB, né? 2000 MB por segundo. E tem um segundo slot M2 também, MVME também, que você pode configurar lá no site da VEL. O 3060 é a mesma coisa, tá? Só que a diferença dos dois ali é que o 3060, ele vai suportar ali, ele vai vir de fábrica com 500 GB. Lembrando que você pode pedir para a VEL para configurar isso aqui e vir com mais memória, tá? É só você pedir para eles lá e configurar isso. E ele suporta o RAID 0 e RAID 1, tá? Caso você queira também, você pode colocar dois SSDs ali, iguais, né? E fazer um RAID 0 e um RAID 1 ali, para deixar ainda mais rápido. Teclado. Ele vem com o teclado de chiclete de membrana, tá? Os dois. Retro-luminado RGB, padrão brasileiro. Também tem teclado numérico. Quem precisa aí, né? Quem gosta dos teclados numéricos, ele é BNT2. Bateria. O 3050 vem com bateria de três células de 46.74 Wh, 4.000 mAh, carregador de 180 Wh, peso de 400 gramas. Já o RTX com 3060 vem com bateria de quatro células, 47 Wh, 3.615 mAh, carregador de 180 Wh e o peso de 340 gramas, tá? Portas e conexões. O A70 com a 3050 vem com leitor de cartões 2.0, uma USB 3.2 Gen 2 Type-C de 10 GB com DisplayPort 1.4, que suporta 4K, né? Uma USB 3.2 Gen 2 Type-A de 10 GB, duas USB 3.2 Gen 1 Type-A de 5 GB, uma conexão P2 para headphone, uma conexão P2 para microfone, uma saída HDMI 2.1, o RJ45 cabo de rede, 10-100-1000-2500, Wi-Fi 6 e o Bluetooth 5.1. Já o A70 com a 3060 vem com leitor de cartões, interface 2.0, duas USB 3.2 Gen 1 Type-A de 5 GB por segundo, uma USB Type-C com Thunderbolt 4, uma USB 3.2 Gen 2 Type-A de 10 GB, uma conexão P2 para headphone, uma conexão P2 para microfone, uma saída HDMI 2.1, uma saída RJ45 ou entrada no caso, 10-100-1000-2500, Wi-Fi 6 e o Bluetooth 5.1. Eu coloquei as estrelinhas ali porque eu não tenho certeza, no site da Avel não fala, então eu estou supondo que seja o 6 e o 5.1, tá? Se vocês souberem qual é que é, deixa aqui nos comentários. Quais programas que vão rodar nessas máquinas? Vai rodar qualquer coisa que você imaginar nas duas, tá? Qualquer coisa mesmo. A diferença vai ser a velocidade que você vai exportar um vídeo, por exemplo, ou que você vai fazer seu render ali no 3D, essa vai ser a diferença, tá? Vai rodar Word, Excel, PowerPoint, vai rodar várias abas ali, vai abrir bem mais rápido, né? No modelo com a 3060 vai abrir bem mais rápido as coisas, você vai fazer com muito mais velocidade, mas vai rodar qualquer coisa que você imaginar. Vai rodar ali o Premiere, vai rodar Photoshop, XD, Lightroom, vai rodar qualquer programa da Adobe também, tá? Muitas abas do Chrome, se você tiver alguma dúvida com o programa que você usa, se roda, né? Vai rodar ali o Paciência Spider, caso você queira jogar na hora do trabalho ali, muita gente faz isso, né? Vai rodar AutoCard, o Revid, Autodesk ali, vai rodar vários programas desse tipo de 3D também. Quais jogos que rodam? Vai rodar qualquer jogo leve no talo, tá? Minecraft, Law, Brawl, Hala, Free Fire, The Sims 4, World of Warcraft, CS, GTA, vai rodar bem tranquilo, tá? Qualquer um dos jogos vai rodar bem tranquilo. Jogos pesados como Call of Duty, o COD, né? Warzone, Red Dead, Cyberpunk, Fly Simulator, Tomb Raider. A diferença dos dois ali é que no 43060 você vai poder melhorar os gráficos ali, vai deixar melhor os gráficos. Então ele vai ter gráficos melhores ou mais FPS, né? Você vai ganhar mais FPS ou gráficos melhores, dependendo da configuração que você tiver. Mas vai rodar qualquer coisa que você imaginar. Se você tiver alguma dúvida, se algum jogo que você quer jogar ali roda ou não, deixa aqui nos comentários. Lembrando que ontem eu falei sobre o A57 versus o A70 com a 3060. E amanhã falarei sobre o B11, pessoal, versus o A70. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.